Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Josi do canal Josi Artes em Crochê e sejam todos bem-vindos no canal. Hoje eu venho trazer para vocês, pessoal, aqui é o resultado, né, que eu fui desafiada na hashtag Te Desafio e fiquei muito feliz por ter sido desafiada, né, a confeccionar uma peça e fui desafiada, meninas, pela nossa querida vovó Lídia, tá? Fiquei muito feliz com o convite dela. Então, pessoal, como vocês já devem conhecer, né, essa hashtag que tá bombando nos canais, uma hashtag muito interessante, muito boa, que tem ajudado aí muitas meninas, né, muitos canais, fazendo novas amizades, conhecendo outras pessoas, então, muito legal. E eu fui desafiada, né, pela vovó Lídia pra tá fazendo uma peça do canal da nossa amiga Maria Santana, tá? Então, eu fui lá no canal, né, da nossa amiga Maria Santana e vi a videoaula desse tapete que vocês estão vendo aí e que viram na foto da capa do vídeo. E ao ver esse tapete, assim, gostei demais do modelo, já tinha vontade de fazer um tapete oval pra usar aqui na minha casa e apaixonei nesse modelo, né? E fui lá no canal da nossa amiga Maria Santana e confeccionei essa peça pela videoaula da nossa amiga. Então, meninas, é... Quero deixar bem claro pra vocês quem são as criadoras, tá? As meninas que idealizaram essa hashtag. Vou tá passando pra vocês o nome delas, tá bom? E as criadoras foram as nossas amigas Eudânia Artes e Vlog, o ateliê Artes em Linhas, Marlene Alves, a Neuzirene Melo e a nossa querida Zilda Zizi, tá, meninas? Essas são as criadoras dessa hashtag. Quero já, desde já, agradecer, né, dar os parabéns a elas pela iniciativa de criar essa hashtag, pois tem ajudado muitas, muitas amigas e tem ajudado, né, a conhecer novas amigas, assim, fazendo novas amizades. E vou deixar, meninas, na descrição do vídeo, o link do canal delas, tá bom? Também vou deixar pra vocês o link da pessoa que me desafiou, que foi a vovó Lídia. Também vou deixar pra vocês já o link da pessoa que eu vou desafiar, ok? E também vou deixar o link da Maria Santana, que é onde vocês vão encontrar o videoaula desse lindo tapete, tá bom? Que eu vou mostrar pra vocês aqui bem de pertinho todos os detalhes, ok? Então, vamos lá. Eu vou desafiar uma amiga, tá? O nome dela é a Josiane Muniz, ok? Essa vai ser a minha amiga desafiada desse vídeo. Vou desafiar a Josiane a fazer uma peça do canal da nossa querida Eudânia Artes e Vlogs, ok? Se caso ela não quiser fazer um passo a passo, ela pode fazer uma peça que a nossa amiga já tenha lá no canal, tá bom? Então, meninas, eu espero que vocês tenham entendido, tá? E eu quero mostrar pra vocês aqui essa peça maravilhosa, que eu amei confeccionar. E confesso pra vocês que já estou pensando em fazer em várias outras cores, ok? É uma peça bastante econômica, um tamanho ótimo, tá? Eu fiz apenas uma mudança no bico, porque eu fiz ele no barbante número 8, que eu gosto mais de peças pra mim no 8, tá? No fio 8, e como eu fiz no barbante número 8, ele ficou maior. E pra deixar ele no tamanho de 70 cm de diâmetro, eu fiz um bico diferente, ok? Mas vou mostrar aqui pra vocês tudo de pertinho. Então, meninas, esse é o tapete, tá? Essa foi a peça que eu peguei lá do canal da nossa amiga Maria Santana. Olha que lindo! Gente, eu amei esse tapete. Ficou muito, muito lindo. Um tapete que dá pra você usar no quarto, dá pra usar no banheiro, na entrada da porta, tá? Eu amei. Eu quero fazer outros, em outras cores. E ela ensina bem legal lá no canal dela, tá? Quero convidar vocês a dar uma passadinha lá no canal da nossa amiga Maria Santana. E também já convido a vocês a conhecer o canal também das nossas amigas que criaram essa hashtag, né? Elas têm muitos trabalhos lindos, tá? E também, meninas, passa lá no cantinho da nossa amiga Josiane Muniz. Ela é uma amiga que está iniciando agora o seu canal, tá? Tem muitos vídeos legais lá no canal da nossa amiga Josiane, que é a minha xará, né? Que o meu nome também é Josiane. E convido a vocês a passar lá, conhecer o cantinho da nossa amiga, tá bom? Os links vão ficar todos aí na descrição do vídeo. Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo, tá? Quero mais uma vez agradecer a todas as criadoras da hashtag, a nossa amiga linda vovó Lídia, que me desafiou, tá? Desafio dado, já o desafio aceito e cumprido, tá bom, vovó Lídia? Muito obrigado, obrigada a todas que estão aqui comigo no canal, assistindo os vídeos. E já peço a vocês que se gostou desse vídeo, já deixe o seu like, tá? E se não é inscrito, já se inscreve no... Então, já se inscreve no canal, tá? Ativa aí o sininho para todas as notificações, pra você não perder nenhum vídeo. Tem muitos vídeos legais aí já no canal, tá? Muito obrigada a todas. Também me segue lá no Instagram, tá bom? Vou deixar também na descrição do vídeo, na minha página do Facebook. E fiquem todas com Deus, tá, meninas? E até o nosso próximo vídeo. Tchau!